Ah, espera aí, Caio. Ih, mamãe pôs filme. Faz ele rir, faz, 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 faz. De frente pra ele, de frente pra ele. Faz ele rir. Filha, fica aí, faz ele rir. Faz ele rir, faz ele rir. Faz ele rir, faz ele rir. Faz ele rir. Faz ele rir, faz ele rir, mamãe. Ah, ful, ful, ful. Ah, ful, ful. What are you eating? Ova. Ova? O que é ova? É gray. Ah, ful, ful. Ah, ful, ful. Ah, 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 ful. Ele passou por baixo Filhos lindos que eu tenho, meu Deus Cadê o caô? Cadê? Aço Cadê? 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 Caiu! 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 Tudo bem, neném? Ouch! Caiu!